Olá, ouvintes da Rádio Barros Mix. Hoje é dia dezesseis de dezembro, dia de São José Moscati. O nosso Papa, João Paulo II, apresentou para nossa devoção São José Moscati, que muito bem soube viver a fé, a caridade e a ciência. Nasceu na Itália em mil oitocentos e oitenta, no seio de uma família cristã. Com apenas dezessete anos, obrigou-se particularmente ao voto de castidade perpétua. Inclinado aos estudos, José Moscati cursou a faculdade de medicina na Universidade de Nápoles e chegou com vinte e três anos ao doutorado e nesta área pôde ocupar altos cargos. Além de representar a Itália nos congressos médicos internacionais. Com competência profissional, Moscati curou, com particular eficiência e caridade, milhares e milhares de doentes. Em Nápoles, embora procurado por toda a classe de doentes, dava, contudo, preferência aos mais pobres e indigentes. Sem dúvida, foi na prática da caridade para com os pobres que se manifestou toda a sua grandeza, ao ponto de receber o título de médico e pai dos pobres. Isto num tempo em que a cultura se afastava da fé. José Moscati viveu corajosamente até mil novecentos e vinte e sete e testemunhou a verdade. Tanto assim que encontramos em seus escritos. Ama a verdade. Mostra-te como és, sem fingimentos, sem receios, sem respeito humano. Se a verdade te custa a perseguição, aceita-a. Se te custa o tormento, suporta-o. E se, pela verdade, tivesses que sacrificar-te a ti mesmo e a tua vida, se forte no sacrifício. São José Moscati, rogai por nós. Ó São José Moscati, médico e insigne cientista, que no exercício da profissão curavas o corpo e o espírito de teus pacientes. Olha também para nós, que agora recorremos com fé a tua intercessão. Dá-nos saúde física e espiritual, intercedendo por nós junto ao Senhor. Alivia as penas dos sofredores. Conforta os doentes, consola os aflitos. Dá esperança aos desesperançados. Que os jovens encontrem em ti um modelo, os trabalhadores um exemplo, os idosos um conforto, os moribundos a esperança do prêmio eterno. Sê para nós um guia seguro de laboriosidade, honestidade e caridade, a fim de que compramos cristamente os nossos deveres, dando glória a Deus nosso Pai. Amém. A continuidade... Obrigado.